A Unijui elegeu a reitoria que vai conduzir a universidade pelos próximos três anos. A repórter Jerusa Cassol tem as informações. A eleição da reitoria da Unijui realizada na última semana confirmou a continuidade de um trabalho que já está sendo feito. A permanência nos cargos de reitor pelo professor Martinho Kelme e acompanhado das professoras Katia Neren, Evelisse Berleze e Laerde Guerck terá continuidade no triênio 2014-2016. A chapa única teve aprovação de 87% do público votante dentro da comunidade acadêmica. Jerusa Cassol para o Jornal das Seis.